O que significa ter sucesso na advocacia criminal? As respostas são muitas e cada uma delas tem a sua verdade. Mas sem dúvida, a imagem de um criminalista de sucesso remete invariavelmente para alguém com ganho financeiro. A ideia é ficar rico. Da mesma forma, a visão de sucesso remete para alguém com muitos processos. De preferência, rumorosos. Cercados de repórteres por todos os lados. Ampla exposição, notícias, entrevistas. Dentro de uma ideia de espetacularização do processo penal, inclusive. A fama. A fama. Para ter sucesso, é fundamental muitos seguidores. Lives, flashes, participações em lives, em cursos, em palestras. Só que sucesso mesmo é não precisar estudar para chegar em tudo isso. O segredo é achar o atalho. Um caminho mais curto e menos dolorido, que permita começar a advocacia criminal com segurança, com certeza do que virá, com tranquilidade para enfrentar todos os desafios. Faça o que os advogados de sucesso fizeram, e você será um deles. Siga o passo a passo, e o sucesso é garantido. Será? Será mesmo? Mais de mil e duzentas faculdades fabricaram mais de um milhão de advogados e advogadas no Brasil. O que te trouxe até aqui? Garante o teu sucesso? Te dá a segurança? Tu tá feliz? Tu quer continuar assim? Deixa eu te dizer por que você está aqui. Você está aqui porque você sabe algo. O que você sabe, você não pode explicar. Mas você sente-o. Você sentiu-o toda a vida. Que há algo errado com o mundo. Você não sabe o que é, mas é lá. Como um splinter em sua mente, levando-o. É essa sensação que trouxe-o para mim. Você sabe o que eu estou falando? A Matrix. Você quer saber o que é? A Matrix está em todo lugar. É todo por nós. Até agora, neste mesmo quarto. A Matrix está em todo lugar. Você pode ver o que você está olhando para a sua porta ou para a sua televisão. Você pode sentir-o quando você vai para o trabalho. Quando você vai para a igreja. Quando você vai para a sua casa. A Matrix está em todo lugar. É o mundo que foi levado por seus olhos para blindar você da verdade. O que verdade é? O que você vai para a sua casa, Neo. Como todos os outros, você foi nascido em bondade. Nascido em uma prisão que você não pode sentir ou sentir ou sentir ou touch. A prisão... para a sua mente. Afinal, ninguém pode dizer o que a Matrix é o que a Matrix é. Você tem que ver para você. Você tem que ver para a sua casa. Você tem que ver para a sua casa. Depois disso, não tem que ver. Você tem a vermelha. O que a história é a finalidade. Você acorda em sua cama e acredita o que você quer dizer. Você tem a vermelha. Você está em Wonderland. e eu te mostro como vai deep o rabbit hole. Há um caminho a ser trilhado na advocacia. E na advocacia criminal ainda, esse caminho é um caminho cheio de desafios, cheio de dificuldades. É verdade que é um caminho intenso, que também traz muitas alegrias. Mas é um caminho que precisa ser caminhado. A cada passo, novas experiências, erros e acertos. A cada passo, o aprendizado necessário que vai forjando, que vai moldando o advogado que se constrói enquanto caminha. A gente conta nessa jornada com alguma coisa de intuição e muito, muito conhecimento. Um conhecimento que precisa ser adquirido ao longo de cada um desses passos. Eu quero, nesse momento, fazer algo que é diferente na advocacia e que é muito diferente em se falando de advocacia criminal, que é pensar o planejamento dessa jornada, dessa caminhada toda. Pensar a partir da construção de um modelo de negócio. Um modelo de negócio que seja pautado, baseado, que seja construído nessa base que é a questão da advocacia criminal artesanal. Pensar estrategicamente a profissão. Então, é esse o convite que eu te faço. Esse é o tema do nosso curso, que começa agora. Para falar de planejamento na advocacia criminal artesanal, eu preciso começar dizendo algumas coisas que são como se fossem pressupostos necessários para entender qual é a dinâmica desse curso. O que a gente quer aqui na Escola de Criminalistas quando a gente fala de uma jovem advocacia planejada? De uma advocacia já há algum tempo, mas que quer planificar as ações, pensar o agora para construir um futuro. Em primeiríssimo lugar, primeiríssima questão que surge, é que não é fácil. Não é fácil advogar é defender pessoas sustentando teses jurídicas perante o tribunal, perante juízes e juízas de direito, diante de uma imputação que o Ministério Público faz com um inquérito policial. Essas questões todas nos remetem para uma atividade que exige muito, muito do profissional. Só que advogar não é só isso. Advogar é manter um negócio jurídico, um negócio que não é uma empresa comercial, é uma empresa sui generis, que tem as suas características próprias. Um negócio que é difícil até de pensar no plano da captação proibida de clientes pelo nosso código de ética, mas ao mesmo tempo da necessidade de fazer-se notar diante do público para que seja uma opção no momento em que esse público tem um problema, tem uma questão a ser levada aos tribunais. Então, nós temos um regramento da nossa entidade de classe que nos tolhe de uma série de possibilidades de atuação perante o mercado. na nossa questão de marketing e de visibilidade do nosso trabalho. Nós temos, por outro lado, a necessidade de aparecer diante desse mercado. E aí? Tudo isso faz com que defender alguém no processo criminal, o que já é uma dificuldade enorme, traga também a questão da administração, do escritório, da carreira, desse estar na advocacia. Primeiro ponto, assimila isso. Não é fácil. Não é fácil. Quem quer facilidade, quem quer as tranquilidades de um salário fixo, de planos de saúde, tudo aquilo que, às vezes, só o cargo público ou o emprego fixo dão, talvez não tenha lugar na advocacia. E é preciso fazer essa reflexão. Segundo ponto, não é simples. Advogar não é simples. Porque quando a gente lida com o direito, eu falo no sentido amplo. Eu estou falando de algo que é complexo, muito complexo. O direito é linguagem, o direito é filosofia, o direito é sociologia, o direito é antropologia, é psicologia, é psiquiatria. Nós não podemos achar que estudando os códigos, o que alguns costumam dizer, entendendo a técnica da letra fria da lei. Só um pouquinho, gente. Há seres humanos envolvidos em todo momento. Há todo tempo nós estamos lidando com vidas. Nós, humanos, fazendo interpretação, todo tempo. Direito é linguagem. Portanto, não tentem a simplificação como uma alternativa para deixar de lado a necessidade do estudo, a necessidade do foco, a necessidade da aplicação, a necessidade do crescimento pessoal. É complexo. Direito é um fenômeno complexo. Eu falei primeiro que ele é difícil. Pois bem, ele não é simples. Advogar não é simples. Não é simples. exige gestão de pessoas, exige gestão de relações, exige uma boa gestão da minha forma de lidar com o poder, com as minhas próprias angústias. Não é simples. Não é simples. Terceiro ponto. Diante disso, é que não há atalhos. Não há atalhos. Não há como chegar num ponto adiante do caminho sem caminhar esse caminho. Ele caminou, se a se alandar, diz o poeta. Não há como saltar fases. E isso é fundamental que se diga, eu estou falando de planejamento de carreira, eu preciso dizer isso. A advocacia criminal artesanal é a assimilação destes pontos, de que não é fácil, de que não é simples e de que não há atalhos. E que, portanto, quarto ponto, não existe uma fórmula. Nós não estamos aqui dizendo que este curso vai ser a solução do teu problema. Ah, adquiri um curso da Escola de Criminalistas, ao final dele eu estou salvo. Não. Não há salvadores. E não há salvação. Porque a advocacia criminal é essa estrada maravilhosa, cheia de desafios, cheia de obstáculos, cheia de dificuldades, mas também cheia de alegrias, cheia de vitórias. É impossível traduzir aqui essa energia, essa intensidade de um êxito em favor de um cliente injustiçado num processo criminal. olhar lá, lá, ao abrir um documento no computador e estar escrito julgo improcedente a denúncia e absolvo o réu, isso não tem preço. E, para encerrar, essa introdução necessária, esses pressupostos fundamentais para a gente falar de uma estratégia de carreira, a gente vai todo o tempo colocar de um lado e de outro o que tem valor e o que tem preço. O que tem preço, o dinheiro paga, o que tem valor, o que tem valor incumbe a cada um de nós conquistar ao longo da caminhada. Portanto, vai aqui o recado de quem quer uma escola de criminalistas para estar ao lado de cada um e de cada uma. Vai estar ao teu lado nessa caminhada. A gente vai estar junto, mas eu não estou aqui para te salvar. Eu não estou aqui para te dizer nenhum atalho, nenhuma fórmula. Eu não estou aqui para simplificar as coisas porque quem tem que ser capaz de crescer e de vencer os próprios obstáculos, as próprias angústias, é, 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 assume isso, assume isso. E o recado que fica aqui é estuda. Estudar é o que torna um profissional da advocacia criminal artesanal aquilo que ele é. E a gente sempre diz, conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és, é essa, é essa responsabilidade que eu tenho pelo que eu quero, pelo que eu quero fazer acontecer e aqui, em planejamento de carreira, na advocacia criminal artesanal, prever o futuro é fazer com que ele aconteça. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo a essa caminhada e conte com a escola sempre, porque a gente vai estar sempre contigo. aiana e tampa era na